Um giro pela Europa, duas semanas pela Europa, né? E resultou, não só o giro pela Europa, mas visitando também os clubes pelo país, por outros países aí, por onde ele foi, e aí resultou nessa escalação, né? Nessa primeira convocação de Dorival Júnior como técnico da seleção brasileira. Meus amigos, eu vou lhe dizer uma coisa, surpreendeu, eu gostei. Porém, tem algumas ressalvas, é claro, mas deu assim, deu pra sonhar assim, deu uma leve esperança de que lá na frente talvez esse time venha dar um bom resultado para nós, né? Talvez, né? Mas quem sabe. Ainda é a primeira convocação, vai ser para os dois jogos, contra a Inglaterra e contra a Espanha, né? Então vamos ver no que vai dar nos torcer para a nossa seleção. Quem sabe, né? Quem sabe a nossa seleção volte a nos dar alegria, volte a nos dar, a fazer com que a gente queira torcer por essa seleção. Porque a gente perdeu muito com isso, muito. E aí vai ter esses dois amistosos agora, um contra a Inglaterra e o outro contra a Espanha. E depois a Copa América, que será nos Estados Unidos. Lembrando que terá também dois amistosos ali beirando a Copa América, próximo à Copa América, lá no mês de junho. Um, inclusive, no dia 12 de maio. Beleza? Então, e aí? Gostaram da convocação? Eu gostei. Tinham bastantes jogadores que jogam no futebol brasileiro. Goleiros que se achavam imutáveis, que se achavam imexíveis. Não foram convocados, né? Então, seleção pode ter uma melhoradinha. Vamos ver, vamos ver. Tá confiante? Tá confiante na seleção? Coloca aí nos comentários. Gostaram da convocação? Coloca aí nos comentários, quero saber. Valeu? Tchau.